O que é que você tem que fazer? Homem meu, onde é que você desapareceste? Mas não dou conta de quem é que eu ia te procurar. Logo num momento que não dava a me focar. Fui lá dentro e peguei dois virgulhos pra ti. Meu, nada, desapareceste. O que é que se passou, meu? Ô, irmão, vou te contar uma cena. Tá bem, Luiz? Deu conta de um regalo. Eu andei sem pulseira. Só que o assol tem que te me dar, cara. Tá vendo, hein? Me pegaram, me meteram fora. Só que também eu tive um pouco de ar lavado. Eu disse, até podem me mandar comer um bêbado. Isso aí, balei. Era bem. Foi mal então. Mas não passa nada. Eu ouvi dizer que o Mandir estava a preparar uma nova cena pro próximo final de semana. E dessa vez, como temos uma semana inteira pra preparar, dessa vez vamos ter que pagar. Vamos dar lá pipocaio. Mas também ligam, hein? Logo hoje, o outro decidiu dar um teu curso no Shine. Ela, ué. Oi, amor. Oi, alô. Sabes que dia é hoje? Tá espalhado, irmão. Oi, sabes que dia é hoje, não? Sim, claro que sei, amor. Na sexta-feira? Sou. Iá, sou. Fala novidade. Oi, sou. Seu Kunanga. Hoje é sexta-feira 13. Oi, calma aí. Oi, ou você sai comigo pra comer o amor aqui, ou nada feito. Oi? Zulu, ou você sai comigo hoje, ou vai viver uma sexta-feira 13 inesquecível de tanto azar. Calma aí, amor. Vamos viver mesmo assim. Vamos viver mesmo assim, Zulu. Desde que começamos a sair, o teu nunca-lhe. Ou você sai comigo hoje, ou vai suplementar todo azar e da província. Calma aí. O que queres dizer? Como vou suplementar todo azar de hoje sozinho? Pode saber. O que queres dizer? Eu já falei. E você tá com a criança. Tá jo? Sim. Vai suplementar todo azar de hoje sozinho. Tá espalhado. Ué, sabe a tipo como? O médico não quer suplementar todo azar da província contigo. Afinal de contas, eu também sou um dos moradores aqui na Barra, né? Pô, meu. Estou a passar. Estou a passar aí. Calma, DJ. Hã? Vai passar onde? Sabias que você é o que pode me tirar do espirco? Te tirar do espirco? Como assim, Ninho? Você quando me ligaste aí zero pra pedir sabão, eu já te disse que não tenho nada. Como é que agora vou ter com roupa te tirar do espirco, meu? Calma aí, DJ. Não é dinheiro. Vamos fazer assim. Eu vou sair com a Júlia. Né? Eu vou sair com a Júlia. Vou levar em qualquer hamburgaria. Tá vendo? Assim que a gente chegar lá, eu vou te mandar dois ligas só. Tá vendo? E você me liga já a chorar. E você me fala que a pessoa que esteve hospitalizada no centro central, acabou por falecer. E eu vou sair de lá já a chorar e até não vai esquecer esse nome de tal de amor. Oh, copa. Esse é o teu plano. Vamos fazer como eu tenho máscara. Vamos fazer como... A Júlia vai me deixar só. Ahn? E você sabe... Você sabe propriamente quais são as dificuldades. Ahn? Para conseguir aquele tipo de dama. Sabe, né? Você é copilha. Você tem que me dar para você. Você tem que me safar. Não tens fumo. Tá batendo. Vou te filiar. Mas só tem um problema, moçada. Qual o problema? Tens boca. Tens língua. Tens boca. E tens telefone. Qual o problema? Tens boca, tens língua. Tens telefone. Mas não tem um saldo. Não tem saldo. E o único cem que tem aí... Mas não tem mais caras. Já ainda pegaram. Poxa, poxa. Esse cem... Já não matava bicheio. Depois a minha lâmpada queimão era para comprar lâmpada. Poxa. Mas não tem mais caras. Também para entrar no espelho. Poxa, está aqui. Esse cem eu sacrifiquei mesmo. Digo, a minha lâmpada queimão. Depois a minha lâmpada queimão. Depois a minha lâmpada queimão era para comprar um pão no Monaco. Com maionese que é cinquenta. Também me iria bem. Mas me ligaram para me tirar dos picos. Ya, Ui. Vou chegar aí no credo e vou meter um mais intenso. Ui. Mais intenso não. É de internet. Mais intenso. Você coloca mesmo. Plano mais prático. Ui. Você não sabe que o plano mais intenso tem seis minutos. Faz só a minha vontade. Eu até sem. O dinheiro é só de você me ligar para me tirar dos picos. Sabes quantas habilidades tem aqui no Ambro? Eu vou ter que segurar todas as árbitas deles todos. É isso que queres? Eu vou trabalhar então. Vamos ter mais prático. Tá bom. Me liga, Ui. Vou te ligar, moço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Cota. Aqui só tem dois paus. Dois paus. Mais duzentos. Mas sobra quanto então? Será uma pena cada? Não é uma pena. Escuta aqui. Você também não tem juízo. Você trabalha muito. Escuta. Pessoa que trabalha tem que se alimentar bem. Então, você acha que esse dinheiro é para gastar um? Só que o dinheiro é já pouco, Cota. É pouco, mas é mesmo o pouco que nos deram. É o pouco que Deus nos deu. Você quer o quê? Quer me ver milionário agora? Escuta aqui. Tem dois paus aqui. Nós vamos tirar. Filho do cão aqui é barato. Filho do cão aqui é barato. É por isso que eu trouxe aqui. Filho do cão aqui é seiscentos. Tá ouvindo? Seiscentos. Nós vamos precisar de dois. Tem dois. Onde te troco ele. Onde te troco ele? Onde tu truca ele? Então, tu não vai me tirar daquilhante pra beber duas gazilhas. Dois gazilhas? Vai sobrar. 2 gazilhas? Vai sobrar 3 anos. Sim. O storyto, vamos lá. Caca dele por trás. Ô, Bahane! Bahane! Hey! Como é? Escute aqui. Aqui vem do bon filho do pau, né? Aqui é do bon tipo! Cachorro grande? Não, cachorro grande! Cachorro filho do cão! A sexta-feira teve 100 metros, né? Eu que só vinha ver o papá gerar Esse gudeu tá me confundindo com a única atender Mas não deu, né? Vamos pra sair com a ajuda Filho do cão, vai comemos dois filhos do cão Vai me sentir Essa dama, ó, chivou-lhe pra cá Filho do cão Quando eu te vi, ué Não dá pra ter Esse homem saudar me deu dinheiro Estou enganando mesmo, cheiro Assim também nunca me deu mesmo nada Essa cena é sorte Eu dei meu dinheiro naquele ué lhe saudar O feitiço virou contra o feitiço E quem é esse ué? Oh Oi, calma Você também, cortou os calções também Agora cê trai massteria Minha dama, que? Não me faz barulho Depois você é com calções Você nunca ouviu dizer que A sorte de muitos é sorte de alguns Hein? Amor, vamos bazar Ei! Uauê! Você tá chamado de Amor? Você vai ser um bom Tchau! Tchau! Tchau!